McLaren pode vir com tudo em 2024, Mercedes identificou o problema que teve no Brasil, Williams colocando todos os seus recursos no próximo ano e regulamento também, e Haas com dois carros diferentes para a corrida em Las Vegas. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Hoje mais cedo tivemos um vídeo em que falamos bastante sobre Las Vegas, o grande prêmio, os problemas que podem fazer dessa prova bomba do ano, tanto no sentido ruim quanto no sentido positivo também. Se você não viu o vídeo dá uma olhada lá, mas agora vamos para as principais notícias que saíram nesses últimos dias da Fórmula 1. Começando com a equipe Williams, que tem tido alguns resultados bons em 2023. O Alexander Albon é o principal piloto da equipe, consegue atuações consistentes e é um carro que anda muito bem em pistas de alta velocidade. Inclusive existe uma expectativa para em Las Vegas a Williams andar bem, quem sabe beliscar um pontinho. Mas falando sobre o futuro da equipe, também sobre o desenvolvimento do carro de 2023, o chefe, o James Wallis, afirmou que na verdade a equipe tem sacrificado o desenvolvimento para poder focar recursos não somente no próximo ano ou em 2025, mas principalmente em 2026. James Wallis reconhece que os recursos da equipe são limitados e que eles precisam do sétimo lugar nos construtores para poder ter um dinheirinho a mais, já que a batalha por esse sétimo lugar está bem acirrada. Inclusive diz que vão lutar até o fim, até a bandeirada de Abu Dhabi para manter esse sétimo lugar. O importante é que a Williams está no processo de reformulação e o James Wallis coloca ainda que eles precisam focar em uma coisa só. Não dá para você ficar dividindo recursos entre 23, 24, 25 e 26 porque a Williams não consegue, não tem recurso para isso. Então o foco mesmo da equipe está em 2026, mas é claro que vão fazer algumas modificações para 24 e 25 visando uma manutenção de performance, quem sabe até mesmo subindo um pouquinho mais ali no meio de pelotão, mas principalmente voltar a ser competitiva no topo. Isso, o James Wallis é quem está falando que o objetivo é levar a Williams de volta às vitórias e isso começa a partir do regulamento de 2026. Então tá bem claro que a equipe lendária está querendo colocar o seu foco a médio e longo prazo. Não é pra hoje, não é pra amanhã, é só para daqui alguns anos mesmo que nós veremos um Williams muito forte, se tudo correr como eles planejam, claro. E eu até mesmo arriscaria dizer que vai ser lá para 2030, depois disso, porque os processos na Fórmula 1 são lentos, ainda mais para uma equipe que sofre com a infraestrutura, sofre com a falta de dinheiro conforme as grandes podem botar muito dinheiro, a Williams não pode. Então você tem alguns empecilhos para essa equipe, que é uma das principais da Fórmula 1, mas está um pouquinho adormecida já há alguns anos. Quero saber se você aí, torcedor da Williams, está confiante na gestão do James Wallis, com a visão dele, o que você acha dele até agora no comando da equipe. Toto Wolff afirmou que o final de semana do Brasil provavelmente foi o mais difícil da temporada para Mercedes e falou ainda que estavam trabalhando arduamente para identificar o caminho errado que tomaram com a configuração na prova. E de acordo com o chefão, conseguiram isso, entenderam os erros e podem explicar a perda de desempenho no grid. Isso é importante porque buscam garantir o segundo lugar no campeonato de construtores, mas o Toto Wolff está dando umas esquivadas sobre qual foi efetivamente o problema. Existem teorias, mas oficialmente não há nada que possa nos dar uma luz de qual foi o problema da Mercedes. A principal teoria é relacionada à altura da prancha e do carro por si só, o que faz perder performance, principalmente após a punição dos Estados Unidos. Só que se é isso ou não é, nós temos que esperar alguma coisa oficial por parte da Mercedes, porque o Toto Wolff simplesmente não quis revelar. Mas é isso, de acordo com ele, pelo menos identificaram, vamos ver se em Las Vegas a Mercedes começa a andar bem novamente. A Haas decidiu, para o grande prêmio de Las Vegas, voltar à especificação anterior com o carro do Nico Hülkenberg. Isso porque, de acordo com o Gunther Steiner, chefe da equipe, o piloto alemão pediu para fazer essa troca, porque ele estava se sentindo mais confortável com o spec anterior. Então, atendendo ao pedido do piloto, a equipe vai trocar o carro, vai tirar as atualizações, melhor dizendo, que inclusive está sendo chamada de uma atualização estilo Red Bull, e o Magnussen vai permanecer com as atualizações, porque ele se sentiu melhor com as novas peças. Ainda de acordo com o chefe da equipe, com duas corridas para acabar o campeonato, eles não têm absolutamente nada a perder e vão tentar tudo o que puderem para poder ter mais dados. Também se trata de deixar os pilotos mais confortáveis possíveis com o carro para poder performar melhor. Então, a Haas vai ter dois specs diferentes na corrida de Las Vegas, o que é interessante. Vamos ver quem performa melhor, quais dados vão ser angariados. É algo parecido com o que Aston Martin fez algumas provas. Estava colocando o spec um pouco antigo no Alonso, depois o Stroll também teve mudanças, aí cruzaram os dados para identificar e na última prova até que foram bem. Vamos ver se isso vai acontecer também com a Haas ou se eles estão com um problemão aí, que eu já perdi minha fé totalmente na Haas, mas quero saber você se ainda acredita no trabalho do Gunter Stein. Por último, mas não menos importante, a McLaren teve uma evolução absurda em 2023 e o Lando Norris não somente falou sobre essa evolução, que realmente hoje são o segundo maior pontuador do grid desde a Áustria, estão batendo de frente com a Red Bull em alguns momentos, estão lutando contra, de acordo com Norris, um dos melhores pilotos da Fórmula 1 e um dos carros mais dominantes, na verdade isso é um fato, não é somente uma opinião dele, só que o grande ponto da entrevista do Lando Norris, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição pra você, é que pra 2024 tem muito mais por vir e ele está animado, está inclusive otimista e ansioso em relação ao próximo ano, ou seja, ele já sabe de todo o planejamento para a próxima temporada e existe um motivo pra isso, a McLaren já vem colocando esforços no carro de 2024 há muito tempo, eles meio que abandonaram o projeto de 2023, entre aspas, pra focar no de 24, só que o ponto de partida é esse carro de 2023, inclusive o André Stella fala sobre isso, que o carro do próximo ano parcialmente depende de onde estão em 2023, porque é o ponto de largada, e além disso, você tem também o desenvolvimento ao longo de 6, 7 meses, que é muito mais importante, você tem um período que depende exclusivamente do que é feito com o carro, o desenvolvimento mecânico e aerodinâmico é muito mais importante que o ponto de largada, ou seja, ele está falando que o pacote ser viável pra desenvolver, é melhor do que você ter um carro que começa muito bem, mas não pode ser desenvolvido, como foi o caso da Aston Martin, por exemplo, talvez tenha sido até uma alfinetada ou somente pegando mesmo esse exemplo aí da Aston Martin, o importante é, a McLaren já trabalha há um bom tempo nesse carro de 2024, e o Lando Norris está bem animado pelo visto com o que ele tem visto das simulações. Se a McLaren vai chegar ou não na Red Bull, é outra história, até porque eu já falei várias vezes pra vocês, que se a Red Bull melhorar 20%, as outras tem que melhorar 40, 50, pra poder aproximar da Red Bull. Se todo mundo melhorar 20, 30%, vai continuar o grid mais ou menos do jeito que já tá hoje. Então existe muita expectativa pro ano que vem, e claro que equipes como McLaren, Mercedes, Ferrari e Aston Martin estão chamando muita atenção porque nós queremos ver essa galera chegando lá na Red Bull pra ter uma disputa em 2024. Eu quero saber a sua opinião e expectativa em relação a McLaren para o próximo ano, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressac F1 e entrar na Instant Gaming pra adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível com o link aí na descrição que você ainda ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!